A insônia virou sua companhia todas as noites? Com melatonina, você volta a ter noites de descanso profundo e reparador. Além de induzir o sono, a melatonina regula o humor, combate a insônia e fortalece o sistema imunológico, deixando você pronto para o dia. Ela ainda ajuda na recuperação muscular e acelera o metabolismo, promovendo mais energia e saúde. Sono de qualidade, saúde em dia. Melatonina Unique Pharma. Durma melhor hoje.